Pessoal, então é o seguinte, vocês já viram que a gente já testou aqui nosso aplicativo no Android, no celular aqui está funcionando perfeitamente e agora então a gente vai testar esse mesmo aplicativo no iPhone, só que para isso, então antes a gente vai testar aqui o site developer.apple.com para nós então poder criar esse aplicativo. Bom, até o ideal, algumas coisas você consegue fazer aqui diretamente no nosso site, o resto o ideal é você fazer sempre por lá, lá pelo Apple mesmo, por exemplo, a questão do provision para poder executar, a gente vai ter que fazer tudo por lá, então hoje eu vou fazer o seguinte, eu já estou aqui no meu Mac acessando aqui via VNC, já vou executar aqui um browser, pode executar qualquer browser aí que você tiver dentro dele. Vamos lá, vamos lá, vamos reabrir aqui o meu browser aqui. Vamos acessar aqui a senha. Estou no developer.apple.com, tá pessoal? Então botamos a senha aqui da minha conta. E aí é o seguinte, isso aqui já está começando a se tornar conhecido de vocês, né pessoal? Então aqui nós temos certificados. Opa, o que eu fiz aqui? Deixa eu fechar esse cara aqui. Onde é que eu estou aqui? Então o que nós vamos fazer? Deixa eu acessar esse cara aqui. Os certificados a gente já tem. Os dois aqui. Não preciso mais mexer nisso. O que eu tenho que criar? Esse meu Apple ID. Isso aqui que eu vou ter que criar para isso aqui funcionar, tá certo? Então vamos dar um novo aqui. Então nós vamos criar um Apple ID. Deixa eu dar o nome aqui de... Como é que é o nome desse projeto aqui? Veja que nós temos aqui videoaulas Neri, certo? Vamos dar o nome videoaulas Neri? Pode ser mesmo, tá? Vamos acessar lá. Videoaulas Neri. Deixa eu dar aqui o... É videoaulas ou videoaula? Videoaulas, ok? Ok aqui. Vamos descer aqui então. Aqui no sufixo aqui então. A gente vai adicionar então aqui o meu bundle ID. Vai ser então com ponto videoaulas Neri, certo? E aqui videoaulas Neri, que na verdade vai ser exatamente aqui o nome do meu projeto. Veja que é videoaulas com V maiúsculo, N maiúsculo. Tá certo? Então já estou fazendo de acordo para não ter nenhuma incompatibilidade depois. Certo? Então está aqui com videoaulas Neri, videoaulas Neri. Então aqui seria o meu domínio e esse aqui o nome do meu projeto, ok? Feito isso, já vamos vir aqui embaixo. Certo? Ok. E vamos continuar aqui. Ok. E vamos registrar ele. Veja que isso aqui a gente tem que fazer para poder... O registro está completo. Ou seja, nós temos aqui então agora videoaulas Neri com videoaulas Neri, certo? Muito bem. Para que esse cara funcione no meu... Tanto na loja quanto aqui, a gente... Quanto nos meus dispositivos, você já sabe que tem que criar aqui o dispositivo que vai estar recebendo. Isso aqui eu já ensinei. E aqui o meu provision, certo? O meu provision... Aqui então eu vou criar esse videoaulas Neri aqui. Certo? Vamos criar. Só que eu vou criar para desenvolvimento. Eu não sei se esse aqui eu vou publicar. A gente já fez na aula passada um projetinho que a gente publicou, né? Então se depois eu resolver publicar, aí eu crio uma distribuição. No caso aqui por enquanto eu vou fazer só para testar no celular e mostrar para vocês. Se alguém depois quiser publicar, eu já ensinei nas aulas anteriores. Então aqui não é anotações, né? A gente vai ter que escolher então aquele bundle que nós criamos antes. Deixa eu tentar... Ele está meio... Deixa eu ir lá para o Mac mesmo ver se eu consigo selecionar aqui. Aqui fica mais fácil. Então é videoaulas Neri. Estão vendo aqui? E vou dar continuar. Vamos voltar aqui para o Windows aqui. Continuar. Aqui então. Vejo que ele já me trouxe aqui o meu certificado. Esse caso aqui então é do desenvolvedor, que é aquele que nós criamos lá em cima. Certo? Vamos continuar. Tá? Aonde que eu posso testar? Vou marcar aqui o iPhone e o meu iPad. Como é para o desenvolvedor, a gente vai ter que fazer isso aqui. Tá ok? E aqui no meu profile name eu vou mudar aqui também videoaulas Neri para ficar aí de acordo, não ficar meio padronizado. Vi videoaulas Neri. Ok. Vamos continuar aqui. Ótimo. Então vejo que tem aqui videoaulas Neri. Ok? Vamos dar um download aqui. Ele fez o download, né? Vamos ir aqui no Finder aqui, em transferências. Ó, tá hoje. Né? Videoaulas Neri. Então, o que eles vão fazer? Nós vamos fazer o que ele manda fazer. Certo? Que é dar dois cliques nesse camarada aqui. Ó, download e faço download de dois cliques nele. Ok? Então é exatamente isso o que nós vamos fazer. Vamos dar dois cliques nele aqui. Beleza. Dei dois cliques. Agora sim a gente pode estar trabalhando. Ele já adicionou ele aqui. E agora pode estar continuando. Vamos dar dois cliques aqui. E ó lá, videoaulas Neri. Ativo. Beleza. Pronto para a gente poder testar as nossas aplicações aqui dentro. Tá certo? Feito isso, vamos voltar para o Delphi. Tá? Vamos vir esse meu projeto como um todo aqui. Então aqui em Options. A gente vai ter que vir aqui em Version aqui. E no módulo Name. Vamos voltar aqui ali. Aliás, vamos pegar aqui o... Onde é que está aqui? iOS. Então esse cara aqui no Bundle Identifier é com ponto videoaulas Neri ponto videoaulas Neri. Ou seja, pessoal. Isso aqui na verdade é exatamente a mesma coisa. Deixa eu copiar esse cara aqui. Esse cara aqui é a mesma coisa. Deixa eu botar aqui no 64 bits também. Bundle Identifier. Esse cara aqui... Não é que está aqui mais alguma coisa. Não, é só esses dois mesmo. Tá? Há aqui todas as configurações para iOS. Vou pegar todas as configurações. Botamos esse cara aqui. E todas as... Para 64 bits. Daí já vai... Tudo que é 64 bits ele vai pegar. Certo, pessoal? Então o que nós vamos fazer agora? Agora, feito isso, agora sim a gente vai poder testar. Sempre conferindo se esse nome está certo. Com videoaulas Neri, videoaulas Neri. Então sempre conferindo. Vamos voltar aqui para o Identifier aqui. Com ponto videoaulas Neri, videoaulas Neri. Ou seja, é isso aqui mesmo. Então agora, depois de tudo isso aqui, agora sim a gente vai poder pegar aqui o meu celular aqui. Vamos atualizar aqui para aparecer o meu iPhone. Apareceu ele aqui. Que é o que está conectado agora lá no computador. E agora a gente vai poder então estar testando esse cara aqui dentro dele. Vamos testar ele. E agora é só a gente aguardar aqui. Tá ok? E finalizou aqui, mas apareceu um erro aqui. Não sei o que é. Vamos ter que identificar o que foi que aconteceu. E vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Enable para bundle identifier videoaulas Neri. Com videoaulas Neri. Ah, tá. Anotações, Improvision File. Então quer dizer que a gente tem que atualizar aqui. Eu esqueci de atualizar aqui o seguinte. Vamos ver aqui. Aqui. Vamos pegar o 32 bits, desenvolvedor. Que é o que eu tenho. Ah, que está para anotações. Tem que ser esse videoaulas Neri. Estão vendo aqui? Agora sim deverá funcionar. Vamos botar um jeito. Vamos limpar aqui. E vamos rodar aqui novamente. E agora é só aguardar enquanto a gente fica vendo aqui a foto dos meus filhos quando eles eram pequenos aqui na tela. Ok? Vamos aguardar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vejam só pessoal que aqui já passou. Vejo que já passou aqui. Então significa que está corrigido. Então são tudo coisinhas, detalhes importantes até que aconteçam para que vocês aprendam e depois que tu pega o jeito vai embora. Está ok pessoal? Então agora é só aguardar ele jogar lá para o iPhone e a gente poder testar. Está ok? Já estou com ele aqui. Enquanto isso eu já vou pegar aqui o iPhone aqui. Já vou executar ele aqui. Meu AirPlay aqui para eu poder testar e mostrar aqui para vocês na tela. Ok? Beleza? Está aqui já o meu iPhone aqui mostrando aqui na tela. E agora é só a gente aguardar aqui. Está aqui. Vejo que tem aqui o Anotações. Só aguardar um pouquinho. Já está abrindo aqui. Deixa eu ver como é que está aqui. Aqui ainda está processando. E aguardar aqui um pouquinho. Vejo que tem o Anotações aqui que foi o nosso projeto anterior que a gente criou. E agora é só aguardar então esse cara aqui. Está ok? Realmente é um pouquinho mais demorado, mas faz parte. Vamos aguardar aqui. Beleza? Bom, aqui vejo que já deu sucesso. Agora já deve estar transferindo aqui para o outro. Aqui vejo que já está abrindo. Já está abrindo aqui. Vamos aguardar aqui um pouquinho mais. Opa, olha aqui. Já está abrindo. Vejo que eu nem mudei essa imagem aqui ainda. Mas está beleza. Vejo que já está funcionando. Beleza? Eu vou usar o próprio celular aqui. Vamos acessar aqui a câmera. Certo? Acessei a câmera. Olha como é que ficou então aqui no iPhone. Vamos clicar aqui em cima na câmera. Certo? Olha só. Então aqui no iPhone ele pede. Ele quer ter acesso. Vamos dar um ok. Ah, para vocês não atualizou aqui. No meu celular eu já estou vendo aqui o pessoal que ele pediu para ela ter acesso à câmera. Está certo? Então eu vou dar um ok aqui. E vou ter acesso à minha câmera. Vamos só aguardar aqui um pouquinho. Damos um ok aqui. E liberou aqui então a nossa câmera. Aqui estão os meus computadores que estou trabalhando. Aqui está a minha mesa. Certo? Meio bagunçadito aqui. Mas está aqui. Aqui está o Mac. Está certo? Eu vou tirar essa foto aqui. Certo? Daí está me dizendo aqui repetir ou usar essa foto. Eu vou clicar em usar essa foto. Certo? Cliquei aqui em usar a foto. E automaticamente essa foto veio parar aqui na minha tela. Ou seja, pessoal. Está funcionando aqui tanto no meu iPhone quanto no Android que a gente viu na aula passada. Está certo? Show de bola. Muito legal mesmo. E na nossa próxima videoaula a gente continua. Um grande abraço. Até mais. E tchau.